Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do Lima CDBR! É nóis, tu olha essa porra! Tá frio pra caramba, infinitinho, mas é do céu! Meu Deus, olha a ponta na Toyga! Esquita pra valer, velho! Toyga é do malo, velho! Esquita pra caralho! Se Deus quiser, eu compro outro moto! Vamos ali pra Pinhais! Pinhais, espinhais, 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 dum, 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 dum! Ai, meu Deus do céu, que frio! Meu Deus do céu! Idem! Chuba a cola Travou tudo aqui Mais ditas obras O que aconteceu? Quer jogar o carro pro lado ali? Eu já vou sair daqui, né? Ah, tá Cabuloso, filho Carinha cabuloso No meio do caminho Uma coisa que tá fazendo Tá defendendo essa porra É foda O ninho é acabando com o trânsito Mas daqui é a direita para Pinhaes Dingombel, dingombel Acabou papel Não faz mal, não faz mal Limpa com jornal Pinhaes 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 Ih, tem que abastecer a moto Tem que abastecer a moto Em Pinhaes abasteço Sujeirinha, sujeirinha É, cagada Ó, ó, ó Ó, ó Ó, só Tem que abastecer a moto E, tem que abastecer a moto É, tem que abastecer a moto Nossa, é uma grande coisa de loucura! Vou movimentar as perninhas! Isso é louco, tá muito frio! Olha o corte de gira, olha o corte de gira! Ah, espiapinha na cabeça! Olha o grau! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, 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 ai! Sai, ai, 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 ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fui.